Agora a agenda traz pra você as dicas de baladas em Divinópolis e região. Hoje no Arena em Itaúna e amanhã nas giros em Paras de Minas, tem o sertanejo de Fred e Gustavo. Meu amor, onde está? Eu preciso te encontrar pra dizer que você mais e mais vai se tornar meu amor. Na Babilônia o ritmo continua agitado, com a dupla Rafael Júnior e Thales Maia. Hoje é dia de balada sertaneja na Lutz Laute. Quem promete não deixar ninguém parado é a cantora Ju Oliveira e a dupla Hudson e Eduardo. E nesse sábado tem muita animação no Camaleão com a festa BQ Bêbados. E é sobre isso que eu converso com a Juliana Oliveira. Ju conta pra gente então como que vai ser essa festa e que vai rolar. Muita curtição. Isso, muita música, muita curtição. Vai rolar show com Ju Oliveira, muito sertanejo pra todo mundo dançar bastante. Vai rolar também show com tequilas e também muito som com o DJ Michel Frantz. A festa acontece no dia 20, né, no Camaleão, na Rua das Nações, número 110, no Bom Pastor. Os convites já estão a vendas, né, pra quem quiser comprar, garantir sua entrada antecipada, na Polo Air, na Jax e na Divicel. Sábado também combina com uma boa música e barzinho. No Café com Creme, você vai aproveitar o som de chá de fita. E neste sábado tem mais uma edição do Projeto Música no Mercado com a banda Crazy Buffalo. Que traz mais detalhes pra gente é o Fernando Duroc. Fernando conta pra gente como que vai ser esse show. Bom, nós estamos caminhando pra 11ª edição. Nós vamos fazer um tributo a Neil Young, uma homenagem ao Neil Young. Ele que é um canadense que mora nos Estados Unidos desde a década de 70. Vai trazer pra nós números com gaita, viola, violão e voz. Fernando Nunes, o Luthier. Luthier é aquela pessoa que faz concerto de instrumentos de corda. É quem vai estar apresentando a banda Crazy Buffalo. É imperdível. Estão todos convidados a estar conosco neste sábado no Projeto Música no Mercado. A partir das 11 horas, entrada franca. Com o objetivo de arrecadar verbas para a comunidade Sacamento de Amor, será realizado um show beneficente a partir das 8 horas da noite no Teatro Gravatar. E é sobre isso que eu converso com a Gabriela, coordenadora do evento. Gabriela, conta pra gente então como que vai ser esse show. É, nesse show nós temos alguns artistas locais que gentilmente doaram o seu cachê pra esse show em qual da comunidade Sacamento de Amor, que hoje a gente realiza aqui em Divinópolis um trabalho com moradores de rua e dependentes químicos. Nós temos uma casa onde nós acolhemos essas pessoas, né? E o nosso trabalho é por a gente não cobrar o acolhimento dessas pessoas que não podem estar pagando, né? A pessoa ajuda com o que ela pode. A gente sempre faz esses eventos pra estar ajudando a manter a obra Sacamento de Amor. Quem vai cantar mais tarde? É, então, nós estamos contando aí com a presença do Sérgio de Castro, do Gilara, Renato Saldanha, né? O Tiago Marques e a orquestra de violão. E vai ser um show muito bom, nós convidamos a todos, a toda a sociedade, a prestigiar esses artistas locais, né? Pra galera do rock'n'roll, a festa é garantida no Point. Com o Ciclo dos Anjos, Zé Tibuiu e Cacau de Bruxelas. Tenta achar que não é assim tão mal, exercita a paciência, guarda os custos do final, saída de emergência. Amanhã na Casa de Festas acontece o Projeto 6.1, com músicos da cidade e de Belo Horizonte. Uma das atrações é o divino apolitano Daniel Penido. A agenda termina aqui. Escolha a opção que mais combina com você e divirta-se bastante. Mas claro, se beber, não dirija. Até sexta que vem. Tchau! Eu descubro que eu que não sou seu, e a posta é ser seu.